E aí pessoal do YouTube canal Terra Céu e Mar hoje o voo aqui na cidade de Guatapará interior de São Paulo estamos aí decolando na Praça Matriz da cidade mostrar um pouco aí em todas as regiões da cidade E aí os as ruas do entorno da Praça Matriz contar um pouco da história da cidade de Guatapará para vocês em 2021 a população estimada de Guatapará estava em torno de sete mil setecentos e sessenta habitantes ali ao fundo temos essa grande represa na cidade é uma bonita represa aí já indo para a toda a zona rural da cidade de Guatapará e quem nasce aqui é Guataparaense o Matapará tem esse nome aí é devido ao veado Guatapará uma espécie aí de de servo aí da toda a região inclusive já tem extinção o veado Guatapará a cidade e nasceu das fazendas de café em 1865 uma das fazendas de Martinico Prado é uma cidade muito nova Guatapará uma história aí muito ligada a Ribeirão Preto se transformou em distrito aí em 1938 na época o prefeito de Ribeirão Preto era Fábio era Fábio Barreto e a sede do distrito era na Fazenda Guatapará a tão importante Fazenda Guatapará fazendo parte aí da nossa história história regional aí de todas todas as cidades da região conhecem a Fazenda Guatapará no dia 5 de novembro de 1989 a cidade de Guatapará se emancipou se tornou cidade né o distrito de estádio de Guatapará na época o prefeito de Ribeirão era o Elson Gasparini e o primeiro prefeito aí de Guatapará foi Norberto Selly e aí abaixo temos o esporte clube Guatapará conhecido aí também como Timão o estádio de Guatapará um dos mais importantes aí da cidade são dois esse é um dos estádios mais mais importantes da cidade do clube esporte clube Guatapará é conhecido aí também como Timão e aí o bairro né é o Jardim Alvorada esse bairro aí bem na pista pista que chega em Guatapará aqui e a rodovia Mário Mazieiro e por essa rodovia aí que a gente chega em Guatapará uma das entradas aqui da cidade e aí chegando em Guatapará a partir desse ponto aí tem um letreiro bem frente o posto de combustível aqui o letreiro Guatapará e essa é a Avenida dos Jacarandás a Avenida de entrada aqui de Guatapará e aí bastante residencial mas muitos comércios Principalmente na Avenida e aí belas imagens de Guatapará e aí uma visão ampla imagens de drone aqui de Guatapará Guatapará e Guatapará ficou conhecido também como a primeira luta de sumô do Brasil e essa ligação muito forte com o mundo oriental né pela colônia que tem Monguca a colônia japonesa aqui distrito de Guatapará e continue acompanhando aí que vai ter o vídeo da Monguca aí abaixo aí no final da Avenida dos Jacarandás nós temos a antiga estação Guatapará da Mongiana inaugurada em 1914 2014 e ainda está de pé aí contando um pouco de parte da história de Guatapará a estação Mongiana e daí uma outra região da cidade eu sei que mora em Guatapará conhece aí tenta localizar algum ponto em algum lugar que você conhece da cidade em algum lugar que estou sobrevoando aí que você conhece ou já já passou aqui por Guatapará é uma região aí mais central e também conhecido também essa área aí Jardim Maria Luíza é mais residencial sabe e aí é Aí abaixo temos a linha do Drain. É, até poucos anos atrás era um distrito de Ribeirão Preto, Guatapará. Muito importante aí para a história de Ribeirão Preto também a cidade de Guatapará. Aí abaixo temos a estação ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Aqui são duas estações, essa é da Paulista, uma estação aí do ano de 1901, infelizmente aí abandonada, mas faz parte aí também da história ferroviária de Guatapará. Aí belas imagens de drone, uma visão panorâmica de toda a cidade. Continuem acompanhando aí que vai ter mais vídeos de Guatapará, da Mumbuca, mais vídeos de drone aqui da cidade e outras cidades da região também. Bastante verde aí na cidade de Guatapará. Aí a Praça Central, onde fica a Igreja Matriz, a paróquia de São Pedro e São Martim, ficando mais vídeos aí ao centro da praça. Aí nós temos as ruas, a Rua dos Oleandros e a Rua José Linares Neto, importantes ruas aí centrais da cidade. Ali ao fundo à direita, a Avenida dos Jacarandás. E aí todo o entorno da Praça Matriz, aqui de Guatapará. Belas imagens. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ALAMEDA CAMPINAS A CIDADE NO BRASIL 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 CONTINUE ACOMPANHANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CANAL TERRA CÉO E MAR UM ABRAÇO E ATÉ O PRÓXIMO VOO Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal